Alô, gente boa! Meu nome é Elisete, eu sou cantora, compositora, moro aqui em Israel há muito tempo, mais de 20 anos, e hoje eu quero levar vocês para fazer um passeio comigo em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv, na realidade onde eu moro. Vamos lá? Tchau! Agora eu vou levar vocês para um lugar muito bonito que se chama Abima, ok? É um teatro, e lá é muito lindo, muito lindo, muito lindo! Vamos lá! Olá, meus queridos, agora a gente chegou aqui no Teatro Abima, tá bom? Que é o teatro principal de Israel. Vamos até lá? Vamos lá! E aqui vocês veem todo mundo pegando um salzinho, tomando um cafezinho, conversando. Esse é o espírito de Tel Aviv. Olá, agora nós vamos para um lugar que se chama Shuk Besalen, é como se fosse um tipo de mercado, e eu vou mostrar para vocês o que é que é Balagan. Balagan, na realidade, é bagunça, confusão, e lá é uma confusão de alegria, muito legal. Vamos lá! Vamos lá! Ele é Jibô! 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 Vamos lá, ele! Ah! Jibô! Jibô! Você já é Jibô? Sim! Ó, a gente vai falar Jibô! Essa rua se chama Alembi. E nós agora vamos para um outro mercado que se chama Succa Carmel. Estamos aqui no Succa Carmel com... qual o seu nome? Yuda. Com o Yuda. Yuda. Vamos lá, Yuda. Viva Brasil. Viva Brasil. Viva Brasil. Vamos lá. Todo mundo em Israel gosta do Brasil. Vocês estão vendo. Vai. Viva Brasil. Aide. Viva Brasil. Aide. Aide, Brasil. Liofi. Tchau, bapã. Viva Brasil. Liofi. Oi, lindos. Adorei fazer esse passeio aqui com vocês. E espero vê-los aqui em Tel Aviv. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, Elisete, é só procurar na internet com o STE. Um beijo grande, gente. Tudo de bom para vocês. Com muita saudade do Brasil. Tchau. 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 Tchau.